Só para esclarecer, eu estou a comentar vendo o vídeo, tá bom? E ela diz que logicamente é mais fácil. Sim! Logicamente é mais fácil alisar o cabelo. Dá menos trabalho. É mais fácil alisar o cabelo. Alisa o cabelo. Deixa o cabelo liso, que é mais fácil. É mais bonito, acredito. Acredito não. É mentira, eu não acredito. Ela acredita. O cabelo liso facilita mais. O cabelo liso facilita mais. Sim. Agora, só Deus sabe o quanto dói esse alisamento. Mais uma questão colocada pela nossa doutora, Ruth Katala. Só para esclarecer, eu não estou a atacar a Ruth. Eu simplesmente estou a comentar sobre o vídeo que ela postou. Que é normal, youtubers fazem isso. Sobre, ela falou algo interessante. Que se um branco estampar numa camisa, Orgulho de ser branco e sair por aí, pela rua, É capaz de sofrer algum linchamento por essa legenda na camisa. Mas se for um negro, postar uma foto, Fazer a mesma estampa na camisa, É orgulho. Orgulho é motivo de resistência. Então, ou seja, O branco também pode estampar na camisa, Orgulho de ser branco, Que também é resistência. Eu só queria saber se é resistência ou o quê? Curiosidade mesmo, só. É resistência ou o quê? O branco estampar na camisa, Postou uma foto, Orgulho de ser branco. Está resistindo o quê, pai? Está resistindo o quê? Está resistindo a opressão de quem? Está resistindo a... Meu, você está resistindo o quê? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido, não tem nexo. Da resistência o quê? Resistência de quê? Ah, orgulho de ser branco. Você nem precisa falar, Você não precisa estampar numa camisa, A gente sabe. Na TV está lá, Na TV, nas revistas, nos jornais. Meu, pelo mundo está lá aqui. É um orgulho. E todo mundo sabe. Só não era orgulho para os negros. Então, aí, Essa questão do negro, Estampar na camisa, Postar uma foto com essa legenda, Orgulho de ser negro. Porque antes não era um motivo de orgulho, Era um motivo de tortura, Escravidão, morte e tudo mais. Que nunca foi para os brancos. Então, acho que faz sentido. Não sei, vocês também podem analisar essa situação E chegar a uma conclusão. A minha conclusão é essa. O branco vai resistir o quê? Resistência o quê? Ao sol para não se queimar? Não sei. Negros, Chega de lembrar para todos que você é negro. Chega de estampar na camisa, Orgulho de ser negro. Para lembrar aos outros que você é negro. Chega de postar a foto, aquela legenda. Orgulho de ser negro. Orgulho de ser black. Para lembrar aos outros que você é negro. Todo mundo já percebeu que você é negro. Tanto é que faz a questão de dizer isso todos os dias. Que você é negro. Às vezes nem dizer. Às vezes com gestos, Olhares, Aqueles olhares bem desprezíveis, Aqueles olhares bem frios, Bem desconfiados. Que a gente recebe. É realmente para te ajudar A entender que todo mundo já percebeu que você é preto. Você é negro. Você não precisa mais estampar na camisa. Você não precisa postar foto com aquela legenda. Os olhares. As atitudes. Já não te fazem perceber que você é negro. Já? Então, Mentira. Posta a mesma foto, irmão. Black. Não deu certo porque eu sou negro. Não ficou comigo porque eu sou negro. Não namora comigo, não me aceitou porque eu sou negro. É mentira. Não é por causa disso. É porque a pessoa realmente não gostou de ti. Claro que a pessoa pode realmente não gostar de ti. Não quer ficar contigo. Isso não é porque você é negro. Mas aqui entre nós, sejamos sinceros. Vai lá no Twitter do Biel. De 2014, 2013. Vai ver as postagens onde envolve a sinceridade sobre isso. Depois vem comentar aqui comigo. Porque eu dou o exemplo do Biel porque nós temos print das postagens dele daquele tempo quando ele dizia sinceramente isso, tipo, seriamente isso. Que não ficava com meninas negras. Nunca ficou e nunca vai ficar. Isso não é do Biel só, tipo, é de um milhão de pessoas aí. Tipo, é o normal das pessoas. Entendeu? Não é algo inventado. Não é algo da nossa cabeça. Porque, não, pô, a menina não vai me aceitar porque eu sou negro. Normalmente tem essas. E tem que ser. São várias. Então não é algo da nossa cabeça. É realmente algo que existe. É algo da realidade. Entendeu? Não é algo da nossa cabeça. É da realidade. Certo? Não é algo da nossa cabeça.